Não vou mais acreditar no que me fala Por favor não me procure nem me ligue mais Eu já estava me curando Mas você de vez em quando Me provoca só pra me tirar a paz E eu que pensei que já te conhecia Todo dia você faz uma loucura Você usa o meu medo, meu amor, seu segredo Basta só me ver feliz e me procurar Vê se esquece, desaparece da minha vida Não faz com ele assim O que já fez pra mim Ninguém merece Não jogue fora Quem te adora Toma juízo Seu amor só de vez em quando eu não preciso E eu que pensei que já te conhecia Todo dia você faz uma loucura Você usa o meu medo, meu amor, seu segredo Basta só me ver feliz e me procurar Vê se esquece Desaparece Desaparece da minha vida Não faz com ele assim O que já fez pra mim O que já fez pra mim O que já fez pra mim Ninguém merece Não jogue fora Quem te adora Quem te adora Toma juízo Seu amor só de vez em quando eu não preciso Cara, essa música é muito boa Faz muito tempo que a gente nunca tava essa música